Música Amanhã vai acontecer o lançamento do livro Enquantos, do professor do Colegiado de Artes Visuais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Ricardo Guimarães. O encontro vai ser realizado no auditório da Biblioteca do Campo Sede, em Petrolina, às 7 horas da noite. O lançamento é promovido pela Diretoria de Arte, Cultura e Ações Comunitárias da Pró-Reitoria de Extinção, em parceria com o Sistema Integrado de Bibliotecas da Univasf. Estão abertas até o dia 13 de fevereiro as inscrições para a coordenadoria de cursos de graduação e pós-graduação ofertados na modalidade à distância do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Podem participar da seleção, docentes e técnicos em educação que pertencem ao quadro permanente da Univasf e outros professores com vínculo comprovado na rede pública de ensino. O edital com mais informações você encontra no site portais.univasf.edu.br. O Centro de Práticas e Estudos em Psicologia da Univasf vai realizar atendimento psicológico gratuito para situações de emergência e de sofrimento psíquico. O plantão vai acontecer na próxima sexta-feira no campus da Univasf, em Petrolina. Podem participar pessoas com mais de 18 anos. As inscrições são por ordem de chegada. Mais informações no Instagram, arroba no seu, underline, Univasf. Essa edição fica por aqui. Até breve.